44 mil torcedores no São Lourenço, um estádio em azul e vermelho. E daí? A primeira chance é de Roma. Leandro Machado faz a primeira partida na Copa Mercosul. Dez minutos bastam para fazer um gol. 1 a 0. Para ser campeão é preciso ter sorte. A pancada de Serriçuela vai na trave. No fim do primeiro tempo, os argentinos melhoram e provocam. O goleiro Sarra arrasta a rocha que estava caído, machucado. Agora é hora de administrar a partida, já que o resultado é favorável para a gente. O nervosismo passa a ser para o lado deles. O segundo tempo começa e o São Lourenço pressiona sem parar. Cobranças de escanteio. Jogadas aéreas. Os jogadores do Flamengo vão cansando. E saindo de campo como Leandro Machado, que fazia uma boa partida. Petkovic não parece estar em forma. E o Flamengo não resiste aos ataques argentinos. Esteves empata a partida. É hora das cobranças de pênalti, que deram sorte ao Flamengo no ano passado. Logo na primeira, Sarra defende o chute de Juan. Mas Júlio César defende o de Acosta. Petkovic faz 1 a 0. Júlio César em uma defesa incrível. Ele espalma e a bola bate no travessão. Andrezinho faz 2 a 0. Júlio César quase pega o chute de Romagnoli. 2 a 1. Cássio chuta muito mal. O Cineiro empata. Edson marca. Sarra empata de novo. E nesta cobrança, a Roma. Os torcedores do São Lourenço invadem o campo antes mesmo do fim da partida. Só depois de 10 minutos, o árbitro colombiano Oscar Ruiz autoriza a cobrança decisiva. E Capria dá o título da Copa Mercosul ao São Lourenço. O primeiro título internacional da história do clube. O Flamengo de 2001 não começa muito bem em 2002. Adeus ano velho. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Que tudo se realize No ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso Saúde pra dar e perder